Filme de Mega Man, nova arma em Battlegrounds, DLCs de Destiny vazada e muito mais. Tudo isso agora no resumo deste fim de semana do Central Point. Se lembram que comentamos sobre um provável filme de Mega Man por aqui no canal? Pois é, ele vai mesmo acontecer. O produtor Mazioka comentou que acabaram de começar o roteiro e iniciar os primeiros estágios de desenvolvimento. Ok, pra quem não sabe, foi o produtor responsável por Death Note do Netflix. Ele comparou o mangá com o game e alegou que com o quadrinho nipônico há muito mais desenvolvimento com os personagens e que o game é muito mais sobre mecânica, poderão fazer a história mais leve. Dito isso, já sabemos como ficou o Death Note, não é mesmo? Ainda dá tempo de abortar essa ideia do filme do robozinho azul, gente, porque o Death Note foi tenso. Certamente quem conhece a franquia Star Fox já notou o elenco de furries bizarros que o compõem, mas há uma razão pra isso, e a explicação seria que os personagens foram inspirados em lendas dentro da Nintendo. Citando alguns exemplos, Fox seria baseado em Shingeru Miyamoto, enquanto Falco é inspirado no designer Watanabe, que já trabalhou em The Legend of Zelda A Link to the Past. Através de brincadeiras sobre um ter uma cara de raposa e outro ter um nariz que parece um bico, no final elas acabaram se tornando verdadeiras. Já pensou ser imortalizado como um furry em um game? Eu nem consigo imaginar que bicho eu seria. Super Mario Odyssey ganha um vídeo de 5 minutos com mais gameplay, mostrando um pouco mais dentro da área de New Don't City, com o bigodudo explorando, se transmutando em energia elétrica e passando pelos fios da cidade. Além de ser um ótimo atleta, ter experiência em diversas áreas, o ex-encanador também dá uma de transporte por fios de rede elétrica? Difícil competir com esse homão, digo hominho. Super Mario Odyssey lança em 27 de outubro de 2017 pro Nintendo Switch. Pra quem joga PlayerUnknown's Battleground, fique sabendo que uma nova atualização está pra chegar, e com ela, uma nova arma e recursos visuais novinhos em folha. A arma será uma Mini-14, sendo um rifle, que diferente das outras armas do game, ele aparecerá por toda a área da ilha, não sendo somente nas caixas de loot. Além da arma, haverá melhoras de performance, clima de neblina e rankings para os servidores em primeira pessoa, ainda indisponíveis no Brasil. Mas estrear oficialmente que é bom? Nada, né? A Sony e a Santa Monica Studios revelaram um podcast oficial de God of War, contendo muitas informações sobre os diversos aspectos do game, falados diretamente da equipe do estúdio. O diretor criativo Corey Barog e Matt Seffos, o responsável pela história, comentaram por cerca de meia hora sobre o game do espartano que está para ser lançado. Desde mitologia, linguagem, personagens e o que mais está por vir. Uma ótima pedida para os fãs do careca e também para dar uma treinada no inglês. Destiny acabou de ser lançada e a Bungie já vem trazendo muitas novidades para o seu primeiro mês. O post no Bungie Blog revelou que nesta semana já chega a primeira raid do game, começando nesta próxima quarta-feira, dia 13, e logo em seguida, na sexta-feira, dia 15. O misterioso querido Shur voltará a fazer suas visitas periódicas de sextas aos guardiões. Para outubro, ainda não há maiores informações, mas sosseguem, que a bandeira de ferro voltará com certeza. E ainda sobre Destiny, fique sabendo que já vazou informações sobre a primeira expansão em uma listagem no Xbox Live. A DLC se chamará Maldição de Osiris e se situará em Mercúrio, na Floresta Infinita. Mas mal lançou o game e o Xbox está queimando largada de novidades? Tinha que se titio Spencer mesmo. Bem pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Clique no sininho de notificações se você não perde nenhum upload e cheque as redes sociais que estão aí na descrição, valeu? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho